Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde pra você, minha amiga. São 12 horas e 38 minutos e começa a partir de agora, pela Band Amazonas, mais uma edição do nosso programa Cidade Urgente. A você que tá em casa, a você que tá no seu trabalho, muito obrigado pela audiência e você sabe que pode participar ligando para o nosso programa, mandando mensagem de texto, participando via WhatsApp e também nas redes sociais. No Facebook tem a nossa página, no Twitter e também pelo Instagram. Aliás, você já pode me seguir, pode me seguir. Agora eu fiz uma postagem aqui dos bastidores, tava eu e Puqueca aqui conversando. Você já pode seguir no arroba Álvaro Campelo Oficial. Vai ser muito bom contar com a sua participação também através das redes sociais. Mas olha, o Tiago Quara traz informações da equipe, não é o Tiago? Não é o Tiago? Equipe da Delegacia de Homicídios, prende jovem envolvido no homicídio do sargento da PM. Os detalhes aqui na tela do Cidade Urgente. A Polícia Civil do Amazonas prendeu na última segunda-feira, por volta das 17 horas, Romário Corrêa Chaves, de 21 anos, um dos acusados pela morte do policial militar Elci Lima da Silva, de 49 anos, que foi morto na rua Sardinha, no bairro Tarumã, por volta das 21 horas, do dia 6 de maio deste ano. Elci trabalhava como segurança em um condomínio particular localizado no bairro Tarumã, Zona Oeste, quando percebeu que Romário, juntamente com os dois comparsas, identificados até o momento como Everton Ricardo Lima, de 27 anos, conhecido como Garganta e Carcaça, estava tentando praticar roubos nas redondezas. A gente tá apurando a informação se de fato o cidadão conhecido pela Alcunha de Carcaça estaria morto, que inclusive teria sido morto horas depois do evento em que vitimou o sargento Elci. Estamos checando essa informação na medida em que ainda não temos o nome e a qualificação completa desse cidadão conhecido pela Alcunha de Carcaça. Mas o Romário já nos deu toda a dinâmica, já nos forneceu todas as informações, inclusive confessou o crime e foi preso ontem, enquanto prestava depoimento aqui na delegacia de homicídios. De acordo com o delegado, o acusado informou em depoimento que a pistola do policial ficou com Everton. A motocicleta foi encontrada abandonada no dia seguinte ao crime. Romário foi convocado para prestar depoimento na delegacia. Na ocasião, ele recebeu voz de prisão. O infrator confessou a participação no crime. O mandado de prisão preventiva foi expedido nesta segunda-feira, dia 19 de outubro, pelo juiz Alberto do Nascimento Albuquerque, do plantão criminal. Bem, o trabalho da polícia realizado mais uma vez, quem não fica feliz, né, quando um bandido é preso, quando vai para trás das grades, quando está pagando pelo que fez, todos nós ficamos felizes. Ficamos mais felizes ainda quando ele cumpre a pena integralmente. E daí os advogados, os defensores ou qualquer outro que vá defender os interesses não consigam uma brecha para que o bandido saia da cadeia. Olha, mas eu quero falar agora para toda a população do nosso estado e também da nossa cidade. Você sabe que recentemente a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, que eu tenho a honra de presidir, juntamente com outros órgãos de defesa do consumidor, como o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do Estado, o PROCON Municipal e o PROCON Amazonas, nós ingressamos como ação civil pública, suspendendo a cobrança das bandeiras tarifárias e também a cobrança retroativa. Nós ingressamos com a ação, com esse pedido, e a Justiça Federal acatou esse pedido através de uma liminar concedida pelo juiz Ricardo Salles. Nós ingressamos com essa ação. Tanto que você, você pode procurar na sua conta de energia elétrica, lá embaixo tem um item falando que a cobrança da bandeira tarifária está suspensa por liminar. E aí, a Amazonas Energia e a ANEL entraram com um recurso para tentar derrubar esta decisão. E nós temos motivo para comemorar, porque a Justiça mantém a decisão e mantém o pedido da nossa ação. Até gostaria que o Ramon pudesse mostrar aqui para os nossos amigos. É o Ramon ou é o Sidney? Eu acho que o Sidney. Consegue chegar aqui, Sidney? Olha aqui. Nós temos aqui o processo abaixo relacionado à Santíssima Senhora Juíza Exarou. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração interpostos pela ANEL e pela Amazonas Distribuidora de Energia, para negar-lhes provimento, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos. Anote-se no sistema processual os representantes judiciais da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal e do Procomanaus, conforme petições respectivamente. Defira o ingresso do município de Manaus na qualidade de assistente lides com o social dos requerentes. Olha, portanto, trocando em miúdos e falando numa linguagem que todo mundo entende, a Amazonas Energia e a ANEL tentaram derrubar, eliminar, para voltar a cobrar a bandeira tarifária e para fazer a cobrança retroativa. E a Justiça Federal manteve a decisão que foi solicitada através da ação civil pública que os órgãos de defesa do consumidor propuseram. Então, eu quero passar essa boa notícia para os consumidores. Eu também estou muito feliz porque a ação que nós construímos com os órgãos de defesa do consumidor foi uma ação extremamente bem preparada, robusta, para garantir o nosso direito de pagar apenas o que realmente nós construímos. Nem mais, nem menos. Então, mais uma vez, a nossa vitória continua sendo mantida através da Justiça Federal. Agora são 12 horas e 45 minutos. Esses últimos dias têm sido dias de boas notícias. Eu devo confessar que esses dias, assim, eu estou extremamente feliz, realizado, por saber que, através de um mandato, a gente pode colaborar e muito com a população da nossa cidade. E a gente faz questão de fazer essa divulgação como forma de prestação de contas do que tem sido realizado. Para que a população entenda que o trabalho, ele não se limita apenas também à defesa do consumidor, quanto a outras bandeiras. Por exemplo, hoje é quarta-feira. Positivo? Hoje, na noite de segunda-feira, nós estivemos no bairro do Alvorada para acompanhar o lançamento da obra de reforma do CDC do bairro do Alvorada 1, através de minha autoria, que eu apresentei o orçamento. Os moradores me procuraram, no ano passado, falando dessa questão, falando da necessidade de um complexo enorme, como aquele complexo ali da Alvorada, que estava realmente abandonado. E, a partir de agora, essa obra se inicia. Em dois meses, a comunidade terá um local totalmente repaginado para desenvolver essas atividades esportivas, culturais e de lazer. A gente confere os detalhes aqui na tela do Cidade Urgente. Nesta segunda-feira, dia 19, aconteceu uma visita técnica às obras de reforma do CDC do Alvorada. A verba destinada para a reforma do complexo veio da Reserva de Recursos para Atendimento de Emendas Parlamentares. Quero agradecer ao vereador Álvaro Campelo e ao nosso prefeito Arthur Neto por trazer de novo o sonho de cada criança, que é brincar no CDC de novo, que estava abandonado. Mas, graças a Deus, como essa reforma hoje é o pé direito de muitas vitórias para tirar essa garotada das ruas. Na ocasião, o prefeito Arthur Neto falou da importância da reforma do Centro Desportivo para a comunidade. Então, neste caso aqui, nós temos uma emenda parlamentar do vereador Álvaro Campelo, que está aqui, é uma honra muito grande, e ainda há pouco estava aqui o vereador José Miranda, que é do Alvorada também, mas essa emenda é do vereador Álvaro Campelo. E ela foi destinada a reconstruir esta quadra. Nós vamos reconstruir esta quadra, portanto. A empresa construtora, aliás, dirigida por rapazes jovens e cheios de vitalidade, ela já me disse e disse a todos nós aqui que obra para 60 dias. Então, ela vai até meado de novembro, completo o mês, meado de dezembro, ou seja, esperamos que antes do Natal se possa entregar isso como presente ao povo aqui do Alvorada 1. A obra é uma emenda do vereador Álvaro Campelo. Ele falou que no prazo de 60 dias o complexo vai ser devolvido para a comunidade praticar suas atividades esportivas. Nós estamos tendo hoje a oportunidade de vir aqui fazer essa visita técnica, ao lado do prefeito Arthur Virgílio Neto, para esse centro esportivo aqui do bairro do Alvorada 1, fruto de uma emenda que nós apresentamos ao orçamento no valor de 250 mil reais, e no prazo de 60 dias nós entregaremos à comunidade todo reformado, tendo condição de que os moradores daqui possam aproveitar da melhor maneira possível e desenvolver suas atividades de lazer e as suas atividades esportivas aqui na quadra. Olha que maravilha, né? Que maravilha, essa parceria entre o Legislativo Municipal e a Prefeitura de Manaus faz com que obras como essa sejam consolidadas. Então, como eu falei, no ano passado os moradores do bairro do Alvorada foram até o nosso gabinete, explicaram a situação em que se encontrava esse centro. É um centro enorme, muito grande. E através da emenda que eu apresentei, o orçamento, uma delas contemplou o CDC do bairro do Alvorada 1. As obras já iniciaram, daqui para dezembro eu tenho fé de que elas estarão concluídas e nós mostraremos como é que esta obra ficou pronta. Então, parabéns à Prefeitura de Manaus, que é quem executa a obra, tá? É quem executa a obra e parabéns à comunidade também, porque soube fazer valer um direito que é seu. Confiou no trabalho e está aí a obra já sendo realizada. O bom de tudo é que na mesma segunda-feira, a equipe da Secretaria de Limpeza Pública já esteve no... Começar também a retirar o ato que tomava conta do centro e também a equipe da Cite Luz esteve no local e colocou já a energia elétrica, porque a parte de baixo do centro, ela estava todas escuras. E a equipe da Cite Luz já entrou no local justamente para evitar que esse tipo de problema aconteça. O microfone está falhando? Continua falhando? O microfone? Então pronto. Então me repassa aqui o manual, o microfone pronto, para que a gente não tenha mais problemas com o microfone, ok? Por que que é de Cáprio? Oh, por que que não? É, meu querido doutor Álvaro Canteiro. Tudo bem, meu querido? Felicidade imensurável e revelou ele. Olha, como ontem você não veio, não teve programa ontem. Foi por sua culpa. Você não veio, você mais uma vez falta. Opa de um calango que eu comi, rapaz. Você anda comendo calango agora. É um calangozinho incentivado por pessoas da produção do programa. Tem gente da nossa equipe que come calango? Tem, rapaz. Tem um rapaz aí que não pode ver calango, osga, osga. Rapaz, pare com isso. Pare com isso. Que recentemente, um conhecido nosso, foi nesse negócio de macaco, mucura. Rapaz, se deu mal. Se deu mal. Pare com isso. Então não vou mais comer, não vou mais comer. Mas essa barriga está grande, né? Doutor, você estava falando que você estava feliz, alegre, você estava feliz. Eu estou, mas por que que essa barriga está crescendo? Você está tão feliz, alegre, são flores que eu trouxe. Aqui está. Flores para mim. Flores que eu trouxe do jardim suspenso, da floresta encantada. Inclusive, meu homenagem ao Outubro Rosa. Exatamente, Outubro Rosa. Aí eu trouxe para o senhor. Mas por enquanto, eu posso colocar aqui? Fica bonito. Pode, pode. Fica bonito em você. Isso aqui já é para decoração do seu nível, que está vindo aí. Ah, verdade. Eu não vou esquecer, não, doutor. Eu não vou esquecer. Jamais esquecerei de um momento tão bonito como esse, né? Por que que é de cá? Por que que é de cá? Por que que é de cá? Por que são as novidades? Você anda viajando muito. Estou viajando muito. Você anda de um lado para cá, de cá para lá. De cá para lá, de lá para cá. E mandando abraço para esses povo aí que estão nos vendo agora. Especialmente para uma pessoa que é lá do mutirão. E ele está vendendo peixe agora. Sabe quem é? Bora ver se tu já te lembra. É o nosso amigo. Bora ver se tu lá lembra o nome dele. Bora ver. É o nosso amigo. O nome dele é... Eu estou lembrando. Eu estou lembrando. É de um personagem. Personagem, exatamente. Não, não. É de uma música. Isso. Inclusive... Pagato Cidadão. Exatamente. É isso. Pagato Cidadão. Eu ia te dar uma pista assim, ó. O nome do rapaz começa com o nome do gato guerreiro. Exatamente. É realmente ele é de personagem. Que era o Pagato. Lembra do Pagato? Exato. Pois é. Doutor, o Pagato me ensinou uma mágica. E eu quero passar para o senhor. E lá vem você. É verdade, doutor. Lá vem você. É verdade, doutor. Essa mágica é incrível. Olha lá. Tem criança assistindo. Tem criança de idade. E justamente... Eu quero mandar um abraço para uma criança especial que está me vendo agora. No qual eu estou. Onde eu estou? Onde? Aqui? Onde? É onde eu estou. Aqui no... Amor! Eu estou aqui para o Alvinho Campelino. Oh, meu Deus. Um beijo. Um beijo. Criança bacana. Alvinho Campelino. É Nailaquênia, Nailaquênia. Segura aqui, doutor. Por favor. Faz a atenção. E mimão nada. Aqui nada, nada, nada. Observe. Ó, 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 ó. Agora eu sou auxiliar de mágica. Exatamente. Observe. Cá está que eu tirei da crista de um calango. Entendeu? Aqui está. Ó, ó. Nada, nada. Aí, 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 aí vem a parte ilusionista da coisa. É isso, rapaz? Você... Observe, doutor, que eu estou botando em minha mão, as câmeras estão tudo em mim. Eu observe. Estou vendo. Aí, doutor, é uma sopradinha. O que é isso, bicho? O cara faz mágica. Hein? Você está bom, você está bom de mágica. Agora, observe só. Não tem nada, nada, nada. Aonde estava a fitinha? Isso, bolso. Olha só, rapaz. O bicho está bom, está bom. Agora, faz uma mágica. Depois, não. Faz eu ganhar hoje na Mega 46 milhões. Doutor, falando isso. Eu estou falando isso. Eu estou lá na Praça da Polícia. Estou fazendo concurso também. Você está prestando concurso? Estou fazendo concurso. Governo, prefeitura? Não, doutor. O concurso é da Mega. Olha para lá. Doutor, vou rever. Falou, por quê, cara? Obrigado. São 12 horas e 55 minutos. Tem a entrada do Tiago Cuara agora? Com informações? Adriana, Tiago Cuara? Tem a passagem do Tiago agora com informações? Alô, Tiago. Boa tarde. Muito boa tarde, Álvaro Campelo. E muito boa tarde a você, amigo telespectador. Que sempre nos honra com o prazer da sua companhia e também da sua audiência. Seja você, meu amigo irmão da capital. E seja você, minha amiga irmã do interior do estado do Amazonas. Começamos a nossa participação, Álvaro. Estou falando aí de um trabalho conjunto, de uma mega operação que foi realizada na Zona Leste da nossa capital. Que prenderam aí o segurança Everson Andrade Azevedo, de 24 anos de idade. Esta mega operação contou com a participação de policiais civis do 30º Distrito Integrado de Polícia, da delegacia especializada em homicídios e sequestros e também da polícia militar através da 30ª Companhia Interativa Comunitária. O Everson está sendo acusado de dois crimes, um de tráfico de entorpecentes e outro por receptação. De acordo com o delegado Rafael Campos, que comandou esta mega operação, eles receberam uma denúncia anônima que lá no bairro de Santo Inês, na casa do próprio segurança Everson, havia um carro que foi roubado no bairro do Nova Cidade, lá na Zona Norte da nossa capital. Em depoimento à polícia, o Everson confessou que ele e mais outro elemento, que ainda continua foragido, tiveram aí a audácia de roubar este veículo nas proximidades de um supermercado lá no bairro do Nova Cidade. Roubaram o veículo e juntamente com este veículo estava uma criança, dentro de aproximadamente um ano e cinco meses de idade. A criança foi deixada alguns quarteirões depois, onde aconteceu o crime. Mas o Everson foi indiciado pelo crime de tráfico de entorpecentes e também pelo crime de receptação e roubo. Colocando a ficha criminal, o delegado Rafael Campos descobriu que Everson já responde a vários processos na Justiça. Agora, ele será encaminhado à cadeia pública de desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde mais uma vez ficará à disposição das nossas autoridades, à disposição do nosso Judiciário. Eu volto aos estúdios do programa Cidade Urgente. É com você, Álvaro Campelo. Muito obrigado, obrigado, Tiago Quara, pelas informações. Já no finalzinho do nosso programa, eu quero mais uma vez agradecer a você que assiste, que participa e você que confia no nosso trabalho. Olha, o nosso programa termina por aqui, mas as atividades da nossa equipe, elas não terminam. Durante a tarde, durante a noite, nós estamos nas ruas, verificando a situação das comunidades, mostrando aqui no programa, fazendo prestação de contas. Inclusive, amanhã nós teremos uma matéria de prestação de contas lá do bairro Armando Mendes, através de uma solicitação feita pelo nosso programa. A obra foi realizada, então continue participando do nosso programa, continue ligando, porque a sua participação faz com que a gente possa contribuir para a melhoria da nossa cidade e da nossa sociedade. Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e até amanhã às 12h35, aqui na Band. Tchau, gente!